Em nossa cidade, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias proporcionadas pelos investimentos do seu IPTU. Academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações, construção da UBS do Residencial Rubi e o programa Mais Visão. O pronto atendimento 24 horas do Parque Aguilho Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.